Mas que está hoje no Governo Sira que finaliza o subsídio à Tuxerua para a Família Reclamante Sira, mas o Presidente da República promulga-te o subsídio sexta básica da BCA e implementa-se em fulho em novembro. No dezembro, o TNN. Sefe Estado não garante o Governo Sira o subsídio à Tuxerua para a Família Reclamante Sira, a moto que rejeitou-se em Lima na BCA da Oximo. Também o subsídio não atua a ajuda a Família Sira, onde recupera a economia uma lara durante a implementação do Estado em emergência. O subsídio não é 15 mil famílias, mas que já governam até o ano, até que seja o selo. Agora, sexta básica, é a continuidade, portanto, vai a situação aguardada, para a segurança, portanto, para a economia. E a fulho em novembro, dezembro, a população Sira, cada família Sira, é uma Sira, membro da família Sira, e a 25 dólares, para a fulho em novembro, dezembro. Além de neto herdado, se a fulho em agosto, o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão apresenta a ONU e o Conselho-Ministro, o Makain Hamutuk, rejeitou-se em cima do subsídio do Larato Serrua. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.